Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre e nós tivemos a oportunidade de testar Fatal Fury City of the Wolves por 20 minutinhos lá na Brasil Game Show 2024, a convite da SNK, e nesse vídeo separamos aqui um compilado de algumas lutas para poder mostrar o game para vocês. Após o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, beleza? Simbora para as lutas! Tchau, tchau! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 No, no, se 사람, hey, on, no, 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 no... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.